Fala meus manos, como é que vocês estão? Começando mais um vlog aqui no canal, hoje é quarta-feira, depois da competição, estou em Fort Lauderdale na casa do meu mano Lucas, Lucas Pinheiro, atleta pro da WBFF que foi me assistir lá e a Dragon que me patrocina, que me ajudou a bancar todos os custos dessas viagens e também das competições, é aqui nos Estados Unidos, então eles tem a sede aqui em Fort Lauderdale e eles me chamaram para fazer gravações de promoções para promos, não é promoções, é mais propaganda de produto, gravar para o Youtube deles, também vai sair lá no canal da Dragon alguns vídeos e eles tem cinematografistas, videógrafos mesmo que fazem esse trabalho, os caras vieram aqui, me pegaram, a gente passou o dia inteiro gravando, trabalho profissional super bem feito, os caras são gente boa pra caramba, eles também treinam, então a gente trocou muita ideia e hoje vou novamente fazer isso, a gente fez isso ontem com o Lucas, gravamos treino com ele e tudo mais, algumas coisas lá para o Venom, os produtos deles e hoje a gente vai fazer uma série de fotos com as regatas deles, mais vídeos para o Youtube, mais vídeos de produto e é bem legal porque eles levam a gente para comer, para sair e tudo mais, então eu me sinto uma celebridade, muito da hora, então é isso aí, eu já fiz uma aveia aqui, eu estou comendo muito mingau de aveia com whey, é uma das coisas que eu queria muito comer, mesmo na preparação podendo comer, agora eu posso comer mais volume, mais quantidade, adicionar mais coisa e na finalização eu não estava comendo né, então agora estou aproveitando que a gente pode comer mais caloria, mas é isso aí, daqui a pouco eles estão chegando, a gente vai para a praia hoje, vai fazer muita coisa, eu vou filmar tudo para vocês e mostrar aí um dia de princeso, olha aí os caras chegando, caminhonete cabulosa esse aqui é o Javier e o outro é o Jay, o Jay é powerlifter, Javier treina também, os caras são zica na câmera E aí galera, os caras me trouxeram aqui no iHop para bater aquele pré-treino antes do treino, óbvio né, mas aqui é a casa internacional das panquecas dos Estados Unidos, mas também tem muitas outras comidas, então a gente vai fazer uma refeiçãozinha aqui, comer e tal, depois entreinar juntos e começar as gravações. Olha galera, olha a variedade de panquecas que eles têm, é tentador, mas sinceramente não estou a consumir um pratão de panqueca pesado agora não, vamos ver, tem esses daqui é chicken and waffles, um negócio que eu queria muito comer durante a preparação, frango frito com waffles, os Estados Unidos é meio doido, e também tem bastante omelete, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí galera, peguei um omelete de clara só, com espinafre, queijo e tomate, bem levinho, e também de lado aqui eu podia pegar panqueca, então daqui a pouco ela vai trazer umas duas panquecas só, panqueca normal, sem chocolates, essas coisas todas, os caras pegaram aqui ó, powerlifter, tem que comer bem né, pegou um omelete gigantesco ali com carne, queijo e tudo mais, o cara tem que pegar um omelete manoa ali com frango, farrita de frango e botou um pouco de abacate em cima, então é isso aí, vamos comer e treinar. Aí mano, os caras me trouxeram aqui nessa academia Elevation Fitness, parece uma academia bem sinistra, bem da hora, tipo uma warehouse, é um galpão gigante, e tem bastante equipamento, bastante espaço, e vamos ver, estou treinando uma academia diferente por dia, aqui está sendo bem dado. Aí galera, academia Zika, muito cobuta, a gente vai treinar aí, treinar um pouco de braço, um pouco de panturrilha, um pouquinho de cada coisa aí que restou para essa semana, ele trouxe um Fat Grip que eu vou testar, que aumenta o tamanho da pegada da barra, então você pega um pouco mais de antebraço, muda um pouco a biomecânica do exercício, é bem bacana, e é isso aí, fazer uma edição de treino para vocês, bora. A gente está testando aqui um novo sabor de Venom, que a gente não vai falar qual que é ainda, que vai ser lançado, mas eu estou muito animado, que é um dos meus sabores favoritos, e ele está cheirando aí, vendo se é legal, a gente vai testar agora. Uau! 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 Se inscreva no canal. 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 monte de tranqueira, eu como as coisas que eu tenho vontade, eu mato vontade das coisas que eu tenho vontade de pouquinho em pouquinho, né, então hoje é o dia que eu vou aproveitar e é isso aí, vou fazer uma edição do que a gente vai comer aqui no nosso jantar, fiquem com inveja e olha só os sushis daqui que lindo que são, é nóis Ó, só rapidão antes de começar a edição, vocês darem uma olhada no tamanho do menu aí você vem aqui com a caneta, simplesmente é 28 dólares a janta e você vai escolhendo quantos de cada você quer quantas vezes você quiser, é uma maravilha o que você quer dizer, é uma maravilha o que você quer dizer, é uma maravilha Olha isso aqui galera, terminei, não estou de barriga cheia, tipo barriga estufada, dilatada, doendo, mas estou satisfeito, acho que vou parar por aqui, olha que comportado que eu estou, tão muito comportado nesse pós competição, a Holly não conseguiu terminar, olha, sobrou um montinho, então galera, vou pedir uma sobremesa, tem sorvete de pistache que é o meu favorito, e talvez uma sopa, sei que sopa não é sobremesa, mas dá vontade depois de comer tanta coisa salgada assim, e cara, esse realmente é o meu restaurante favorito da vida, de todos os trânsitos que existem, esse é o meu restaurante favorito, se eu tivesse uma refeição, uma última refeição antes de morrer, seria aqui com certeza, então quando você vier para Cleveland, Quintaro, é o nome do restaurante, agora a gente vai lá pegar o Bingo, ele está com uma amiga da Holly, que ela deixou ele com ela lá para cuidar enquanto a gente, enquanto ela vem me pegar aqui no aeroporto, e eu estou morrendo de saudade, morrendo de saudade, faz mais de duas semanas que eu não vejo ele, eu estou com muito medo de ele ter esquecido de mim e me odiar, até mesmo porque no final da minha preparação, eu estava muito sem paciência com ele, então eu estava gritando com ele, ficando bravo com ele muito fácil, eu estou com muita dó e saudades, vamos ver ele. Aí galera, vim aqui pegar o Bingo, eu estou com muito medo dele me estranhar a princípio, acho que ele vai me estranhar a princípio, vai me cheirar, vai ver que sou eu, e vai ficar feliz, doidão, mas dá medo né velho, faz quase três semanas que eu estou longe dele, e eu não fui muito legal com ele assim, eu estava sem paciência, ahi, 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 ahi! Ele ainda tá doidão, correndo de um lado pro outro, não sabe o que fazer, a animação é muito, olha lá, certo? Que bonitinho, que saudade que eu tava dele. Oh, sim, ok. Você está pronto para ir embora? Olá, eu tenho um presente para você. É de Myth. Então, Myth tem um presente para mim? Bem, se não fosse para mim, Myth não teria um presente para você. Essas são incríveis. Isso é um monte de roupas. Pra quem não sabe, a Myth desenvolveu uma linha feminina agora, Myth Woman. Você pode usar meu cupom também, Caio10, a mulherada que me assiste. As três mulheres que me assistem. Mas olha só, tem legging de várias cores, tem a vinho, tem a verde, tem top. Mano, tem muita coisa, eles mandaram tudo para a Holly, por isso que eu tive que comprar uma mala extra para voltar e pagar a bagagem extra para vir lá da Flórida para a Ohio. Eu tenho que começar a trabalhar. É? Não, eu estou brincando. Eu já trabalho. Você? Eu tenho. Eu sou uma pessoa de gym agora. Você? Você não parece uma pessoa. Ei! Agora você parece um nerd com esses copos. Eu não sou um nerd. Eu sou uma criança. Eu quero uma criança. Você gostou? Sim. Eu quero provar todas as roupas. Olha, tem muita coisa galera, muito bonito mesmo. Então é isso aí mulherada que me assiste, que sempre curtiu as roupas da Myth, mas só tinha para homem, agora tem para mulher e vai continuar sendo lançado muita coisa. Eles lançam produtos novos todos os meses. Então, meetoficial.com.br, cupom CAIO10, é isso aí. E amanhã eu falo com vocês, estou muito cansado. Eu cheguei em casa e desfiz as malas. Então, imagina só, né? Já são muito tarde, estou cansado para cacete e quero descansar porque hoje o dia foi treta. Mas foi bom, é nóis. Fala meus manos, bom dia, hoje é sexta-feira, acordei e agora eu vou me pesar pela primeira vez depois da competição. Lembrando que eu vim comendo coisas que eu gostava, coisas que eu tinha vontade. Comi barrinhas de proteína pra caramba, eu prefiro muito mais comer barrinhas de proteína mais calóricas do que barra de chocolate, doce. Comi meus cookies proteicos também que eu gosto muito, mas eles são um pouco mais calóricos. Muito mingau de aveia bem feito, com parte de amendoim, whey, frutas. Mas estou comendo bem, só que em maior quantidade, né? Então as calorias estão mais altas, estou comendo mais carboidrato. Ontem eu saí, fui no sushi, então o sódio é super alto, a gordura ficou alta. Tudo ficou muito alto e provavelmente por isso o peso hoje vai estar mais alto do que o normal. Pela retenção de toda essa comida, pelo volume de comida e tudo mais. Então vamos lá, vamos ver como é que foi o estrago. Na verdade não foi muito estrago, vocês viram que o shape está maneiro aí no treino e tudo mais. E eu quero manter ele assim e depois eu vou falar um pouquinho mais Como é que a gente faz essa fase de rebote? Porque essa fase é muito importante, tá? Ela é muito crucial e você pode cagar tudo. Você pode levar ela para um lado muito negativo ou para um lado muito positivo. E é isso que eu estou tentando fazer. Então bora lá, se pesar a hora da verdade. Bom, estou com 97,2 kg. Ou seja, comparado já da pesagem que foi na última sexta-feira, sete dias atrás, são dez quilos quase, quase dez quilos, nove alguma coisa de diferença. Porém, lembrando que um dia antes da pesagem eu estava com 92. Então assim, eu estava super desidratado, super depletado. O meu peso normal seria uns 90, então vamos falar que na verdade eu ganhei uns sete quilos. E assim, não é muita coisa. Por quê? Porque quando a gente carba também para competir e subir no palco, a gente já ganha uns dois, três quilos de glicogênio e água. Então assim, eu estou retido por causa do sushi ontem mais do que normal. Eu acho que se eu pesasse ontem eu estaria com 95 quilos mais ou menos. O que não é muita coisa. E é glicogênio, água, etc. É coisa que depois vai normalizar, vai embora. Porque eu estou comendo um pouco acima do normal. Porém, estou comendo coisas, matando a vontade de coisas que eu quero. Bem pouco. Por exemplo, ontem no sushi, eu não me matei de comer. Eu comi três rolls de sushi, que são lá que eu peço, sashimi e um pouco de entrada. Só isso. Depois tomei uma sopa de sobremesa e uma bola de sorvete. Então, é pouca coisa. Eu não vou comer sorvete, comer cinco bolas de sorvete e me matar de comer até ficar doendo. Eu não quero forçar a comida. Eu só como o que eu quero, me satisfaço e pronto. Então assim, eu estou me comportando muito bem. E agora na segunda o Coutube já vai mandar os novos macros. Já vai mandar a nova dieta, o novo treino e tudo mais. Estou muito animado para começar. Estou treinando essa semana todos os dias, muito pesado. Estou fazendo cardio, acabei de fazer a Edge aqui na minha bike. E agora, essa fase é muito importante, como eu falei. Porque o rebote é quando você realmente coloca massa magra de verdade e você constrói mais músculo. Por isso que foi bom eu ter feito duas competições e ter tido dois rebotes, né? Porque você viu o quanto que eu melhorei de uma competição para outra. A gente consegue amadurecer mais o físico, criar mais densidade. É muito bom. Então assim, não para de treinar. Não para de treinar e fique comendo besteira o dia todo. Continue comendo, mas coma coisas boas em maior quantidade. Isso já vai satisfazer, sabe? Estou comendo, como vocês viram no restaurante lá. Comi arroz e feijão. Era bastante arroz e feijão, mas era comida boa. Carne, etc, né? É isso aí. Vou me despedir de vocês. Muito obrigado. Estou com a minha camisa da Dragon. Percebi que no outro clipe lá eu estava com a camisa do contrário. É a camisa de Halloween nova deles. Queria muito agradecer eles novamente, porque eles proporcionaram muitas coisas boas para mim. Então se você quer, de alguma forma, agradecer eles também e me apoiar, vai no dragonfarmabrasil.com Usa o cupom CAIO. E é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e eu falo com vocês no próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau. Tchau.